Desejo Danilo Desejo Danilo Desejo Danilo Círculo X Aí você põe X Isso, boa Mais uma Eu vou pegar esse novinho aqui Ela sempre tem essa quedinha Pelo pessoal Eu já ia caindo de boca Como o senhor chama? Roberto Obrigado por vir Roberto, casado ou solteiro? Viúvo Viúvo? Olha Fala uma coisa, a Juliana que tá aí do seu lado gosta de um De um cara mais experiente E a pipa do vovô sobe Seu Roberto, tá fácil, o que é isso aqui? É um machado Um pouco Uma bandeira, né? É o machado de Assis Tem um bigodinho e tem um negócio É mais ou menos Que maravilha Eu sou o machado de Assis Pô, gente Achei que o senhor ia reconhecer da sua época Olha, agora a mãe do Mingau e a mãe da Juliana estão aqui Eu quero que elas me respondam o que é isso aqui Esse eu desenhei pras duas Especialmente pras duas Aliás, quem é a mãe da Juliana que é a mãe do Mingau porque parecem gêmeas Essa é a mamãe, dona Sélia E essa é a dona Zika do Mingau Engraçado, dona Zika, Zika mesmo é o seu filho, né? Eu sou a verdadeira Zika, não a senhora Ela é ruta porque é ruta Ai, meu nome é Lada A senhora não acha que o seu filho deveria tomar mais banho Aprender a tocar antes de que ele faz parte de uma banda, não acha? Passar o chinelo nele Tá certo As dívidas que o Mingau contrai e a senhora que paga, eles vão lá na... Ele tá cheio de dívida, né? Tá Dona Zika e dona Sélia, o que que é isso? O que que é isso, Paulo? O que que é isso? É um sorvete, né? O que que é isso, mãe? Que diabo é isso? Qualquer coisa, eu falo É mancado, hein, Danilo? Tá na cara, o que que é isso, dona Zika? Dona Zika, tá difícil Não, isso aqui é um sorvete de duas bolas Só tava querendo animar, gente É um sorvete de duas bolas